Olá pessoal, aqui é o Pedro, com a Ana Fins Pedro E hoje eu vou gravar um vídeo assim, um Gazeta Bonequeira Nossa gente, faz muito tempo que eu não gravo um Gazeta Bonequeira E eu tô com saudade, de verdade E hoje é pra dar uma notícia muito boa, muito boa sim Que eu acho que alguns já sabem, mas não é todo mundo Então eu sempre gosto de gravar um Gazeta Bonequeira Pra mim, avisar logo todo mundo que assiste aqui no meu canal Que é VFT High, lembram gente, que eu achava que VFT High tava morta? Então né, what's canceladíssimos Porque minha VFT High tá vivíssima, vivíssima, vivíssima Ou pelo menos tá respirando por aparelhos, né Então tem bonecas novas de VFT High E assim, eu tô muito apaixonada por algumas delas Não todas, mas a maioria tá bem bonitinha assim Eu acho que ela até conseguiu se virar Mesmo com a renda pra VFT High estando um pouco baixa, né Que, como eu já expliquei, a VFT High e Monster High foram um pouco rebaixadas Então elas tão assim, com um pouco menos de renda, né Pra fazer as bonecas, né, então as bonecas vão ter tantos detalhes Mas eu acho que eles conseguiram se virar bem assim Os designers conseguiram fazer uma coisa que não ficasse tão cara de se fazer Mas também não ficasse uma coisa feia, sabe De se ver, ficou uma coisa ok Então eu vou começar aqui falando das coleções que teve Que no caso foram três coleçõezinhas assim Com três bonecas cada Se eu não me engano Sim, foram três coleções com três bonecas cada Então tem nove bonecas no total E eu achei as bonecas assim, como eu já falei, né Ficaram bem bonitinhas Pro contexto, né, que a VFT High está passando Eu acho que tá bem ok Então vamos começar pela coleção principal Que é a mais detalhada, né Assim, detalhada entre as Mas vamos lá, vamos ver que segue Eu não lembro direito o nome dessa coleção Mas eu acho que é alguma coisa relacionada com a escola Porque elas vêm com um livro e um notebook No caso tem três personagens, né A Michelle, eu vou sair aqui de perto Porque eu vou deixar as bonecas passando aqui E então no caso vem a Michelle A Michelle que, tipo, mal acabou de ter a primeira boneca Já tá na segunda boneca Sendo que a Fibery ainda não teve nem a segunda boneca, né Mas ok, né, até a gente releva A Michelle ganhou uma boneca nova Então assim, eu gostei do look delas, né Elas tem uma roupinha assim mais, sei lá, colegial, né Eu gostei disso Os acessórios são praticamente todos repetidos Fazer o quê, né Mas eu achei as bonecas bem bonitas No caso tem a Michelle, como eu já falei, mil vezes Tem a Holly, a Holly O'Hare aqui, muito linda E também tem a Madeline Hair Eu acho que a Mad foi a que eu mais gostei Provavelmente por causa da tiara dela Mas eu gostei de todas elas Um pouco menos da Holly Porque a Holly tá com o cabelo meio curto Então assim, eu acho que a Holly Pra ser Holly mesmo Ela tem que ter um cabelo bem longo, né E o cabelo da Holly não tá muito longo nessa coleção Mas ok, tá aqui, tão bonitas, né Gostei bastante dessa coleção Achei que os acessórios, né Que são os livrinhos E o laptop, o notebook É bem fofinho Apesar de ser tudo repetido De coleções anteriores Então nessa coleção aqui Todas elas tem articulação completa, né Tem articulação como se fosse uma boneca normal Já vai ter raio, né Tem no pulso, aqui no cotovelo No ombro, no joelho Na perna inteira e tal Então eu gostei disso Além dessa coleção Nós tivemos também coleções Que vão ser de caixa pequena As outras duas que eu vou falar agora Provavelmente vão ser de caixa menor, né Eu acho que não vai ser chegar a ser de caixa Aquela caixa, assim, minúscula Que são as Bud... Budgets Não sei falar o nome disso até hoje As Budgets mesmo Porque elas vêm com um pouco de mais acessórios Mas é meio que comparado com a linha das arqueiras, né De RRT High É... a coleção Eu também não sei o nome dessa coleção aqui Que no caso tem a Blonde A Darling E a Cupid Elas vêm com um livrinho Acho que elas estão estudando pra alguma coisa Então no caso, nessa coleção aqui Todas elas vêm com um vestidinho bem simples Eu particularmente não gostei dos vestidos Eu achei, assim, as estampas bem nada a ver Mas elas vêm com uma tiara, um vestido, ok O livrozinho, ok O sapato também, né E o... como que é o nome, gente? Como que é o nome? Como que é o nome? Um óculos Ah, é... olha aqui A minha cara eu não vejo, né Elas vêm com óculos Todos os óculos são iguais Todos os livros são iguais As tiaras não são ainda bem, né Graças a Deus E os sapatos também não são Elas não têm articulação Nem aqui no pulso E nem na perna Pelo que eu vi Mas tudo bem Elas vêm com colazinho pelo menos, né Então já é um acessório a mais, né Eu não gostei muito dessa coleção Vou ser sério com vocês E eu acho que, assim A minha preferida Foi a Blonde Eu acho que a Blonde ficou mais bonita Porque o rosto da Darling Se fosse o rosto antigo dela Ficaria muito bonito Só que eu não gosto desse rosto da Darling sorrindo Porque, sei lá Ela fica feia Fica muito feia Não gosto Não gosto desse nosso face molde Que eles estão usando agora Eu acho que só a Blonde Fica ok com esse sorrisinho, assim, falso Sabe? Porque a Blonde Wave 1 Tem uma cara horrorosa Então essa cara aqui dela É, tipo, maravilhosa E a terceira e última coleção É essa daqui De festa Alguma coisa relacionada Uma festa de máscaras Algum vibe de máscaras, né Então todas elas Vêm com uma máscara E uma bolsinha As máscaras E as bolsinhas São todas iguais Nem pra Mattel Repetir acessórios, assim Diferentes Não Ela tem que repetir O mesmo acessório Em todas as bonecas da coleção Como eu percebi aqui, sabe Ela tá fazendo isso agora Bem triste, né Podia ter usado, sei lá As máscaras de Thorne Come Pra cada personagem Diferenciar um pouco, né Mas a Mattel Não tem muita criatividade Nem pra repetir Os próprios acessórios, né Então não posso fazer nada É, eu gostei dessa coleção Achei, assim, ela melhor Do que a coleção dos livros Elas vêm com o vestidinho O vestidinho tem umas estampas Ok, legais, assim Que lembram as primeiras Estampas de Everton High Elas têm uma roupinha, assim Mais de festa, né Mais de saída E eu gostei, eu gostei Dessa coleção Apesar de que ela não tem Nem articulação Nem no pulso E nem na perna Então só tem essa articulação Aqui E provavelmente a Mattel Ainda vai tirar essa daqui E quando tiver produto final Vamos torcer pra que não, né Então no caso Nós temos a Ashkin Que eu gostei muito Achei que ficou muito linda A Briar Que eu também gostei muito Achei essa roupa dela aqui Maravilhosa Se não fosse a cara Eu realmente compraria E botaria numa Briar Ok Mas se bem que eu posso Fazer isso, né Gente Nossa, que burro Eu não sabia Agora eu parei a pensar Que eu posso fazer isso É E também temos a Mad A Mad Que tem Ganhou duas bonecas Pelo visto, então Ela ganhou a boneca Naquela coleção De volta às aulas Digamos assim E agora Ela também tem essa boneca aqui Então A Mad Arrasou É isso, né Gente Foram essas bonecas E também teve as bonecas Agora que eu lembrei Que teve as bonecas gigantes As bebezonas De everterrai Que são aquelas que dão medo Que parecem um Chucky, sabe? Mas que a Matteo insiste Insiste em fazer, sei lá, pra competir com Baby Alive Porque Baby Alive agora, tipo É o hit dos hits, né? Das bonecas Então a Matteo que não é boa nem nada Fez as boneconas de Ever After High Tem no caso a Raven E a Ashley A Raven dá muito medo, gente Tipo, sim, de verdade, eu tenho muito medo dessa boneca Assim, eu não queria encontrar ela comigo Sei lá, na vida Eu tenho medo dessa boneca, tipo, me afasto Disso, porque isso aqui não é de Deus Mas a Ashley ficou muito fofinha, pequenininha E elas, no caso, são pra acompanhar Elas são a segunda wave já, praticamente, né? Porque a Matteo já lançou A Apple e a Mad Com esse formato de corpo Assim, com carinha de bebê, né? É, dá medo, dá, mas ok Fazer o que a Matteo é louco E é isso, né, gente? E é isso que tinha de novidade De Ever After High, não são Novidades, assim, super empolgantes Mas é melhor do que nada, né? Tamo aqui pra isso É a minha boneca preferida Dessa daqui, provavelmente, não sei qual foi Eu acho que foi a Mad De escola, a Mad Já Volta às Aulas Gostei bastante dela A Michelle também achei bem legalzinha Achei bonita, sabe? E é isso, gente Espero que tenha gostado do vídeo Comenta aqui embaixo Qual foi a sua novidade preferida Qual dessas nove bonecas Onze, no caso, se você contar com as bebezonas, né? Mas eu acho que ninguém vai preferir as bebezonas, né, gente? Porque se você preferir as bebezonas Por favor, vai se tratar Mas, quem era? Não vou julgar ninguém Então comenta aqui qual foi a boneca preferida de vocês E eu espero, realmente, que a VFD High Ganhe mais bonecas E que essas bonecas tenham episódios, né? Porque episódios são importantes Para a linha se manter viva, né? E é isso que não tá tendo em VFD High E saudades porque os episódios de VFD High Eram muito legais Eu gostava, tipo Eu já sou um adulto, praticamente E eu assistia igual a criança Então imagina as crianças, né? E é isso, gente Espero que tenha gostado do vídeo Se inscrevam, comentem, curtam, compartilhem E beijo até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau